Então, agora vamos fazer este jogo Que é um jogo de nomes e movimentos É um jogo de apresentação Quando o grupo começa, quer se conhecer Então nós usamos este jogo Primeira parte Nós vamos explicar como é que este jogo acontece Não é? Não é uma canção, é apenas um jogo de apresentação Então, nós estamos em um grupo Vamos ficar de pé para começar? O grupo está em roda Não é? Um ao lado do outro Não é? E a primeira pessoa que vai se apresentar Vai dizer seu nome E vai inventar um movimento para aquele nome Até pode inventar uma pequenita melodia para aquele nome Não é? E todo o grupo vai imitar Por exemplo Eu começo, não é? No grupo, eu vou para o meio do grupo me destacar Não é? Eu vou e começo o movimento Ok? Ok? Su Faida Agora vocês repetem o movimento que eu disse Vamos? Vamos? Muito bem E assim a outra pessoa vai dizendo o seu nome A inventar uma pequenita melodia para nós percebermos bem o nome e o movimento O mais interessante é mesmo o movimento O nome temos que perceber muito bem E agora vamos dizer a banana Vai se apresentar Ok? Lista? Banana 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 Muito bem Agora todos vamos imitar esse movimento a dizer o nome dela Vamos lá Banana 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 Muito bem E assim nós fazemos o nome, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro E o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro pessoa Até todos terminarem Querem fazer um bocadinho aí, desse lado vamos lá uma segunda vez vamos repetir o meu eu vou tentar usar o outro movimento como se fosse uma outra pessoa agora su vai tá você su vai muito bem muito, muito, muito bem mesmo então, tendo feito este movimento das apresentações todos se apresentam até a última pessoa e nós vamos ouvir os nomes vamos repetir os nomes depois de termos terminado qual é o nome que vocês se lembram? Sufaida banana carla jovana joana qual é o nome que vocês se lembram mais? e por que que vocês se lembram mais desse nome? o que que faz vocês se lembrarem? será o movimento? não é? ou o que será? não é? e como é que vocês se sentem quando alguém se lembra do vosso nome? não é? no grupo alguém de repente o nome que eu mais me lembro é o nome da banana 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 como é que tu te sentes quando alguém lembra do teu nome? oh so good muito bom muito bom muito bom ouvir alguém lembrar do teu nome não é? não é? não é? então são estas três questões que devemos ter em conta qual é o nome que nós mais lembramos? o que que nos faz recordar daquele nome? como é que nós nos sentimos quando lembramos quando alguém se lembra do nosso nome? este foi o jogo nome e movimentos Obrigado.